Boa noite a todas e todos, agora passando ainda 25, quase 26, segundo o Fuso Horário de Brasília, neste domingo de Páscoa, 31 de março de 2024, um momento de reflexão que seja, aqui evocamos as bênçãos e influência da espiritualidade maior, em nome dos Cristos, de Deus e da própria divindade, não importando a sua religião ou a sua ausência de adesão a religiões formalmente organizadas, porque a nossa proposta é espiritualidade com ou sem religião. A nossa live ou palestra, conferência da Sociedade Maria Cristo deste domingo, está começando agora. Legenda Adriana Zanotto 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 e responsabilidade se fosse um palestrante convencional. A minha proposta é canalizar a espiritualidade maior e por isso preciso manter o máximo possível de isenção dos fluxos mentais, dos fluxos mentais, dos fluxos mentais, dos fluxos mentais que me dizem respeito mais diretamente, e também nos parecemos que o nosso inconsciente, que nos pairs no SUSPELIA Zanotto, desconocemos que o nosso inconsciente e forças externa malevolentes ou obscuras adentrem o nosso psiquismo e ajem por nosso intermédio. então temos que ficar hiperlúcidos, supralúcidas e não nos apassivar, primeira pergunta então, por favor, eu não sei qual é a pronúncia, Gilberto, Krain, porque se for de Krain, se for de origem alemã, talvez seja Krain, desculpe a pronúncia, Gilberto, Brasília, Distrito Federal, poderia falar, pode ser Krain, então só, eu não sei como você utiliza, me perdoe filho, porque questões de importar a idade desse filho, a questão do nome fere muito emocionalmente as pessoas, então, poderia falar sobre o impulso humano de controlar situações versus o medo de lidar com o desconhecido, sim, nós somos levados a nossa cultura racionalista, realmente, nós somos impelidos a julgar que responsabilidade e racionalidade tem a ver com o controle de situações, e as situações envolvem pessoas, e o livre arbítrio dessas pessoas, isso é muito difundido e trágica, desastroso, vou dizer tragicamente, porque há consequências trágicas, tragicamente difundido, isso nos remete a uma altura britânica, considerada uma das mães da sociologia, apesar do androcentrismo da nossa cultura, vamos dizer se eu me recordo, Harriet Martineau, a pronúncia é meio afrancesada, porque de fato, o sobrenome dela tem essa terminação que lembra o francês, era muito comum o francês, era o idioma universal naquela época, ela viveu entre 1802 e 1876, vejam o que ela disse, não dá para se perceber, não dá para se chegar a uma conclusão em palavras aproximadas, do que eu me recordo, do que é pior, se são inverdades amplamente difundidas, ou a supressão das coisas verdadeiras, lidar com o desconhecido, o desconhecido tem muito a ver com tesouros ocultos, hoje é o dia da ressurreição de Jesus, então verdades ocultas a respeito de nós próprios, as mesmas, Jung colocou na sombra psicológica, ou o sombra, em alemão era o sombra, nós aqui, no idioma latino, colocamos sombra na feminilidade, isso é completamente arbitrário, em alemão era o sombra, o outro dentro de um homem, que normalmente o outro dentro de uma pessoa, tem o mesmo gênero dela, por sinal hoje é dia da visibilidade trans, por isso que é importante que falemos sobre isso, e ressurgir o cristianismo, a ressurreição de Jesus nos pede um cristianismo como Jesus o era, defendendo minorias, se o seu representante de fé, pastor, padre, palestrante espírita, o que for, for contra minorias, estiver falando em nome de Jesus, ele está fraudando, ou ela está fraudando, corrija, Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas, devemos estar atentos, para não sermos enganados, ele disse, que nós ficássemos alertas, porque haveria falsos cristos e falsos profetas, e falsas igrejas, cada um de acordo com sua consciência, filtre o que deve ser considerado correto, ou que não é considerado plausível, não só para o sentido do que seja sensato ou não, mas o que prime pela humanidade, solidariedade, amorosidade, porque quando queremos controlar pessoas, temos que controlar as suas ações sim, lidar com o desconhecido, impossível, nós nos livrarmos, por exemplo, do futuro, da imprevisibilidade do futuro, existem vetores aos milhões ou bilhões, variáveis ao infinito, que se entrelaçam para gerarem eventos futuros, nós não temos como controlar nada disso, é uma ilusão completa, nós devemos fazer a busca de nos governar dentro do possível, dentro do possível, nos alinhar com o nosso centro de consciência, e confiar que há uma orquestração superior, porque há, basta que observemos as sincronicidades, e notaremos maravilhas em transbordamento nas graças de Deus, com benevolência, onde só vimos sofrimento antes, devemos fazer o possível, para em vez de controlar as situações, ser responsáveis por nossos deveres a serem cumpridos, quais são os meus deveres, quais são os desígnios de Deus para mim, qual é a minha vocação, o meu chamado, de acordo com a providência dessas inteligências superiores, existem, chamemos de ETs, civilizações, avançadas, anjos, Espíritos santos de Deus, ou o próprio Espírito Santo de Deus, existem, extratos mentais superiores, o próprio psiquismo, e nós mesmos, nós próprias, é por aí que nós entramos em sintonia com esses seres, entramos em ressonância, quanto mais inteligentes formos, quanto mais cultos formos, ou cultas formos, mais teremos condições, de estabelecer, um entrelaçamento, psicoespiritual, nos nossos fluxos mentais, não só de pensamentos, mas de sentimentos, para que se desdobre em conduta mais apropriada, mais fraterna, nesse dia de, nos colocarmos como Jesus ressurrecto, há uma metáfora, um mitologema nisso, que Jesus viveu em um dia e meio, entre a crucificação, e o domingo de Páscoa, que nós levaremos milênios para vivenciar, inclusive isso, é bem interessante que haja, a convergência da efeméride, da visibilidade trans, posso dizer, porque eu não sou pessoa trans, a minha orientação, é para pessoa do mesmo gênero, eu sou casado há 15 anos, com a mesma pessoa, um homem, há 15 anos, é bom dizer, porque, ah, mas já que você não é feminino, você não pode dizer, eu estou salvando vidas, muitos da minha geração, cometeram suicídio, porque eu dormi como eu, pensando que eram odiados por Deus, quem fala isso em igrejas, do público das igrejas, está falando em nome dos inimigos de Jesus, leiam os evangelhos, os originais, vários cometeram suicídio, na minha geração, vários foram assassinados, assassinadas brutalmente, ainda hoje são, isso é grave, isso é sério, eu preciso da publicidade, para salvar vidas, para ajudar outras pessoas, a salvarem vidas, principalmente da comunidade trans, de que eu não faço parte, eu faço parte da comunidade gay, não da comunidade trans, colocamos todos, no mesmo apanhado, LGBTs, porque, temos que nos, fortalecer, e sou, proponente, segundo o Espírito Eugênio Spaz, e seus amigos e amigas, que, unamos, a causa da, consciência negra, a causa feminista, a causa, por exemplo, da abolição, da abolição completa, isso deve ser abominado, da aprofobia, do elitismo, do classismo opressivo, que há no Brasil, em várias sociedades terrenas, mas em particular brasileira, é das que mais no mundo, segundo um ranking mundial, sério, que foi levado, a curso há alguns anos, o Brasil é extremamente elitista, e esse desprezo por pessoas, desfavorecidas, socioeconomicamente, que nos deveriam despertar, piedade, não ódio, isso é horrível, isso é monstruoso, por isso que há guerras, porque há guerras dentro de nós, há guerras dentro das famílias, as crianças eram torturadas, espancadas e oprimidas dentro de casa, e às vezes na hora do suicídio, no velório, os pais estavam chorosos, ou quase magoados, ou magoadas, porque aguentaram, aquela criança que era vergonha para a família, houve pais e mães em qualquer época, que apoiaram seus filhos gays ou trans, então abramos os nossos corações e consciências, para um arrependimento profundo, honesto, porque ainda hoje, em pleno século XXI, há um ressurgimento das posturas castradoras, opressivas, de algo que não faz mais sentido, não sei se vocês ouvem cães à distância, são os cães do mal, não lancemos coisas sagradas aos cães, é verdade, e há pessoas que estão lançando coisas sagradas aos cães, e as cadelas do inferno, as bruxas e os bruxos, que se justificam, se sentem vítimas, hipócritas, religiosos, e religiosas, convencionais, se sentindo santas e puras demais, atacando as pessoas que deveriam proteger, às vezes, inclusive, e principalmente filhos e filhas, na infância, na adolescência, ainda hoje isso acontece, nessa semana eu tive notícia, é claro que eu não quero dizer que necessariamente tenha sido o caso, mas é porque acontecem, várias histórias assim, nesta semana, uma jovem, que tinha um namoro com um rapaz, mas uma jovem cometeu um suicídio de um modo invulgar para mim, porque ela usou dois métodos bem eficientes, bastaria um deles para ela conseguir ter êxito no suicídio, então ela queria se matar mesmo, jovem, bonita, namorada de 22 anos, ela aparecia até a mesma idade ou menos, poderia ter um pouco mais, essa moça, tomou 87 comprimidos, nem quis saber, de que substância ela estava, com que substância ela estava se envenenando, e em seguida se lançou, no terceiro andar do edifício, ficou vários dias de coma, e veio a óbito, na última quinta-feira, à noite, será que ela era lésbica, e estava se forçando um relacionamento heterossexual, por exemplo, é uma especulação, se não era o caso dela, é de muitas moças e rapazes, e pessoas em qualquer faixa de idade, na minha geração, as pessoas criavam casamento de fachada, declaravam-se celibatárias, e não eram coisa alguma, viver de masturbação não é ser celibatário, ou celibatária, me desculpem, não é, isso é pura hipocrisia, isso é uma fachada, ou então viveu de vida dupla, escondendo, muitos ainda hoje fazem isso, cadê os gays amigas, amigos? só as pessoas trans aparecem, olha lá, gays transfóbicos, ou transfóbicas, lésbicas transfóbicas, são pessoas trans enrustidas, não há nenhum problema para mim, nem para nenhum homossexual, resolvido, em uma pessoa ser trans, nem em pessoa heterossexual, ser homofóbica ou transfóbica, nós estamos falando de nós próprios, nós mesmas, então devemos quebrar isso, isso é grave, isso é uma ferida séria, quando nós atacamos LGBTs, nós tratamos pessoas negras também, ou pardas como inferiores, nós tratamos mulheres como inferiores, nós tratamos pessoas mais velhas como inferiores, nós tratamos pessoas com deficiências cognitivas como inferiores, pessoas portadoras de deficiências como inferiores, ou pessoas com deficiências, quaisquer que sejam, como inferiores, ou seja, só uma causa, a humanidade, a dignidade do ser humano, e não odiar pessoas por qualquer motivo, todo mundo vai entrar nessa, quem pode se eximir, garantir que vai, ou não sofrer, um sério, um sério, acidente vascular cerebral, e ficar, afásico, afásica, presa, ou preso a um leito, tetraplégica, ou tetraplégico, quem pode garantir, mas uma inteligência é minha, eu faço o que eu quiser, mesmo, quem pode garantir, estar encarnado, ou encarnada, amanhã, ou hoje ainda, mas nós falamos isso, e agimos como se não fosse isso, como se não fosse isso, o ódio se traveste, de várias maneiras, não tenho controle, sobre essa pessoa, daqui a pouco, eu começo a buscar razões, para odiá-la, e justificar o meu ódio, vou dizer que, posso escutar nessa câmera, posso escutar, para cá, vou para cá, vou voltar para cá, eu desculpe o problema aqui, ao vivo é assim mesmo, então, vou justificar meu ódio, dizendo que não foi por causa, da homofobia, não, não é transfobia não, é sim, é sim, é sim, muito ódio, muito ódio, muito ódio, por alguém ser mulher, por alguém ser mestiço, ou mestiça, por alguém ser pobre, por alguém ter pouca cultura, por alguém ter poucos títulos, por alguém ser dessa região, ou não, por ter um sotaque, ou outro, é tanto primarismo e mesquinharia, somados, que nós ficamos a ver, navios sobre, cadê, o caminho para a felicidade real, que passa, pelo respeito, o outro a outra, Emmett Fox, um, não é bem teólogo, é escritor, britânico, da área de espiritualidade, amplo sentido, viveu entre 1886, e 1951, numa certa ocasião, disse, tenha cuidado, para onde você presta atenção, porque nós vamos em direção, ao lugar, para onde estamos prestando atenção, tem um trocadilho em inglês, que não dá para traduzir de outra forma, então estou falando assim, é isso, para onde nós vamos, nós queremos uma proposta, de humanidade, de espiritualidade, que vai nos afastar, da ideia de controle, quanto mais a gente pensa, poder, mesmo que só sobre situações, sua pergunta foi muito boa, Gilberto, mesmo que só sobre situações, porque a gente é levado a crer, que ser responsável, é ter controle da situação, não, a gente não tem controle absoluto, sobre nada, nem sobre nós próprios, nós mesmas, nós administramos, vetores mentais, mas aparecem, subpersonalidades, aqui ou ali, e nos, pregam peças, tomamos surpresas, com nós próprias, com nós mesmos, muitas vezes, ou com pessoas, que nós amemos, ou que julgamos, que amamos, que as vezes, há uma confusão, de interesses, afinidades, atração física, paixão, por semelhante genético, mas, um vínculo profundo, de amizade, e as vezes não, de espiritualidade genuína, não também, então, abramos os nossos olhos, Emmett Fox também, eu o conheci, nos anos, há mais de 20 anos, e acredito que foi, no final dos anos 90, pode ter sido nos anos 2000, Emmett Fox, isso é algo lindo, ele disse que, tentar orar, é orar, nós pensamos, é eu quero espiritualidade, eu quero me libertar, mas eu não consigo me concentrar, faça o que você pode, um dos caminhos, nós trocarmos, o controle e o poder, pelo amor, são auto excludentes, quanto mais eu quero, controlar uma pessoa, menos eu amo, quanto mais eu quero, bem uma pessoa, mais eu quero libertá-la, se eu estou, no exercício, de responsabilidade, eu estou, no serviço, necessariamente, de libertação, de pessoas, e não de controle, sobre elas, e não de exercício, de poder sobre elas, quanto mais uma pessoa, quer ter poder, ter controle sobre uma pessoa, ou sobre um grupo de pessoas, ou sobre uma situação, menos sintonia com a fraternidade existe, nós entramos nessa hipnose, nós sofremos essa hipnose, de que ser responsável, ser racional, é ter controle de uma situação, é agir em situação de controle, situação de controle, é para a ciência, em determinadas circunstâncias, e para algumas ciências, há ciências que não podem, estabelecer, uma situação de controle, clássica, não é no método experimental científico, tanto é, que há preconceitos, com algumas escolas de ciência, que não, podem estabelecer, situação de controle, de maneira clássica, por isso ciências como, sociologia, ciências políticas, quantas delas? Antropologia, nós podemos colocar, uma sequência imensa, primeiro, de escolas que são realmente científicas, as mais subjetivas, até chegarmos a algumas, que são academias, que não são propriamente científicas, mas de cultura, a mitologia, nós podemos fazer um levantamento, estudos de caso, de xamãs, a própria antropologia, associada à mitologia, a psicologia arquetípica, como usamos a psicologia, a psicologia, quanto ela pode estabelecer, de critérios, objetivos, lógicos, matemáticos, estatísticos, inclusive a psicologia norte-americana, é muito condenada, por, as escolas europeias, e de outras partes do mundo, como no Brasil, por querer colocar, muito tudo, em termos de, percentuais, nós não podemos controlar, a subjetividade, da mente humana, ou retratar, de forma objetiva, o que inerentemente, inesoravelmente, é subjetivo, como a mente humana, nós precisaríamos, rever muita coisa, não é? Aí alguém vai dizer, o que fazer? Vamos brigar com todo mundo? Não, só defender a dignidade humana, sempre, tudo que for contra a dignidade humana, não é do bem, não é de Deus, vem do mal, se estiver no público de uma religião, pior ainda, são forças diabólicas, demoníacas, dê uma prensa, no seu pastor, no padre, no palestrante espírita, quem for, que disser qualquer coisa, contra minorias, simples assim, está atacando a minoria, não está sintonizada com o bem, ou sintonizada com o bem, está sintonizada com o mal, tem algumas situações emblemáticas, que não cabem nós postularmos, argumentarmos, que se trata de maniqueísmo, não, não é, não é, Epiteto, o grande filósofo, estoico, grego, que viveu a maior parte do tempo, em Roma Antiga, como escravo, disse, se forem sábios, se forem pessoas sábias, não discuta com eles ou elas, mas se forem tolos, tolas, ignore, ignore-os, ignore-as, desde que essa, esse ignorar, esse silêncio, não implique nós pactuarmos, com o mal que essas pessoas, estejam fazendo, não é verdade, Epiteto falou isso, no início da nossa era, Gregoriana Cristã, 50 a 38, da nossa era, depois de Cristo, era de refletirmos sobre isso, é dolorido falar sobre isso, não é, vamos falar sobre uma coisa, só que traga, eu quero sentir paz, acho que é tão bonitinho, às vezes essa semana, eu ouvi, há muito tempo eu não ouço, nossa, você traz uma paz, é mesmo, eu gostaria de como Jesus disse, porque, eu tento seguir, nós somos cristãos, cristãs, na nossa, cristãos e cristãs, na nossa escola de pensamento espiritual, cristão, apesar de não vinculados, ou, atraladas, a nenhuma religião formamente organizada, nem mesmo ao kardecismo, com todo respeito a todas elas, eu já fui católico, já fui kardecista por 20 anos, kardecista, católico por 16 anos, mas, não somos ligados, falamos de mediunidade, reencarnação, mas, não nos confundam com kardecismo, é só procurar kardecistas clássicos, que eles vão, ou kardecistas, mais ligadas a, ao classicismo kardecista, que vão ver, que nós não temos nada, de kardecistas, falamos de mediunidade, de reencarnação, mas, são fenômenos universais, e cristianismo sim, se isso for considerado religião, somos, então, eu queria que ele dissesse assim, nossa, dá uma perturbação do bem, quando você chega, porque eu começo a refletir sobre assuntos, Jesus disse, deixo-vos a minha paz, mas, não vuladou como o mundo a dar, paz com espada, ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada, a cruz representa a espada, que fere a terra, o sangue de Jesus, que embebeu a terra, que significa o combate pelo bem, se nós escolhermos, que em que guerra estamos, somos cooptados inconscientemente, ou talvez, pré-consciente, ou conscientemente, para as guerras de outras pessoas, contra os interesses gerais, e porque ferem os interesses comuns, o bem comum, ferem os nossos próprios, porque não há bem pessoal, ou do nosso grupo, se não for bem de todo mundo, cedo ou tarde, todo mundo vai pagar um pato, e o pato será pior, kármico, daqueles e daquelas, que se omitiram, e poderiam ter agido, em benefício da multidão, e não adianta dizer, que não acredita nisso, lei de retorno existe, lei do karma existe, ponto final, um psiquiatra, norte-americano, Milton Erickson, Milton Erickson, viveu entre 1901, e 1980, era um psiquiatra, que utilizava, hoje está muito, questionado, há muito tempo, a hipnose, para tratamento psicoterápico, ele disse algo interessantíssimo, que, a vida já traz dor, naturalmente, por ela própria, em todas as circunstâncias, vemos, dores, horrores, nós estamos vendo na imprensa, não é? É horrível, uma guerra na Europa, como especialistas, estão dizendo, nada semelhante, ao que aconteceu, desde a segunda guerra, pois é, e pode se alastrar, aquilo que acontece, no Oriente Médio, o que é isso? E, essa mão como nação, de, regimes autocráticos, com poder nuclear, o que é isso? perigo de derrocada, da mais, emblemática, democracia do mundo, os Estados Unidos, o que será do mundo, se a democracia norte-americana, derruir, se houver um debacle, da democracia americana, como será esse efeito, dominó, pelo mundo, amigas e amigos, é uma era, de dor grande, então, Milton, Milton Erickson, disse, a dor tem em toda parte, é responsabilidade nossa, procurar alegria, mas uma alegria, que não seja, uma festividade, uma alacridade, uma, um estado de, esfuziante, alienado, Eugênia propõe, sossego alegre, se não há paz, no sentido de calmaria, lembremos, para os veleiros, sem ventos, a calmaria, era a morte certa, ou pelo menos, enquanto não surgissem os ventos, na era dos descobrimentos, houve problemas assim, relacionados, a própria, expedição, com três navios apenas, e Cristóvão Colombo, partilhou, passou por uma, provação como essa, havia motim, se manifestando, nos três navios, as três caravelas, porque, havia uma calmaria, e ele era devoto, de Maria Cristo, e pediu ajuda a ela, os víveres estavam, acabando, nada de vento, parados em alto mar, nós não vamos esperar, uma paz estática, ausência de conflitos, isso é infantil, isso é primário, nós temos que ter, uma visão mais lústria da vida, a mensagem de Maria Cristo, essa semana, que foi recebida, pelo Espírito das Minhas Paz, e passada para nós, e que vai ser, exibida em forma, de vídeo mensagem, traduz o assunto, procuremos ver, além, do momento presente, mas, de modo realista, entretanto, focando o transcendente, um filósofo inglês, vamos para cá, Bernard Williams, 1929, 2003, se me falha a memória, disse, não há noite, nem problema, que derrotem, a alvorada, e a esperança, é uma escolha, de perspectiva, não desesperar, de jeito nenhum, eu escolhi, não desesperar, e muitos, da minha geração, também, apesar, da opressão, à comunidade LGBT, e hoje, no dia da visibilidade trans, até digo a vocês, era mais fácil, nós vermos pessoas trans, do que pessoas gays, porque elas se escondiam, era mais fácil, até hoje, que estão em casamentos héteros, de fachada, que enganam, os próprios esposos e esposas, são os homofóbicos, as homofóbicas, normalmente, quem mais te honrou a gay, são pessoas, que são bissexuais, e querem viver, o lado homossexual, e não vivem, e se a própria psicologia, diz isso, e um psicólogo, ou psicólogo que não disser, tem problemas, na área também, simples assim, e a comunidade LGBT, sabe disso, se alguém, tem ódio de alguém, está projetando, uma frustração sua, um recalque seu, onde está a compaixão, respeito a diferença, eu não tenho nenhum problema, e não sou pessoa trans, estou na condição, de cisgeneridade, eu me identifico, com o corpo masculino, qual o problema, de eu conhecer, uma pessoa, que nascendo homem, como eu, descubra, que é mulher, por dentro, e deseja mudar, seu nome social, e até, eventualmente, fazer cirurgia, de redesignação genital, etc, que é mais controverso, porque a tecnologia ainda está, é a minha opinião, eu não sou cientista, eu posso falar abertamente, é uma tecnologia, ainda começante, vou colocar assim, nos seus, para não criarmos neologismo, sem necessidade, vou usar, uma linguagem mais clássica, é uma, tecnologia, incipiente, com C, está no início, está nos pródromos, o que vai ser no futuro, são os prolegômenos, e algo muito mais complexo, a frente, toda a ligação, nervosa, com o sistema nervoso central, do aparelho genital, não se pode fazer, só uma cirurgia plástica, na região genital, é uma, algo ligado, ao aspecto, endocrinológico, e nervoso, tanto que sexólogos, médicos e médicas, sexólogas, psicólogos e psicólogas, sabem, que o principal órgão, da sexualidade humana, e também da identidade de gênero, é o cérebro, não a genitália, eu estou em defesa, de pessoas trans, eu não estou condenando, quem faz a cirurgia, eu estou apoiando, quem escolhe, não fazer a cirurgia, vocês compreendem, porque há ódio, na própria comunidade trans, sobre quem fez, ou não fez cirurgia, por favor, vamos respeitar, uns aos outros, umas às outras, dentro ou fora, das comunidades minoritárias, há, por exemplo, pessoas da comunidade, ou negra, ou da consciência negra, da defesa, dos ideias feministas, do empoderamento da feminilidade, que não querem discutir, mulheres feministas, que não querem discutir, o assunto, da consciência negra, nem de LGBTfobia, pessoas da consciência negra, que não querem discutir, o assunto da feminilidade, do empoderamento de mulheres, ou da comunidade LGBT, pessoas da comunidade LGBT, que não querem falar, sobre mulheres, nem sobre pessoas, que sofrem, por serem pardas, ou negras, é uma coisa só, e pessoas que estão, nas três comunidades, por exemplo, uma mulher, lésbica negra, como é que ela fica, se ela quiser defender, as três causas, simultaneamente, todas e todos nós, todos temos que defender, a humanidade, é por causa disso, que há tanto ódio, e a feminilidade, na minha opinião, não sou mulher, não me sinto mulher, em corpo de homem, a feminilidade, é a matriz, é o busilis, é a matriz, no sentido profundo, é o busilis, o x da questão, o centro, o cerne, o cor, ali dentro, a partir disso, tudo mais acontece, não por acaso, esses, mísseis balísticos, intercontinentais, esses mísseis nucleares, que são falos, estilizados, para explodirem, milhões de pessoas, à distância, para destruir a humanidade, é a base, estupros nucleares, é isso, amigas e amigos, ameaça de guerra nuclear, a essa altura do campeonato, pois é, ninguém se desfez, ainda, dessa, essa estrutura, colossal, capaz de destruir, até 50 vezes, vamos destruir, nossa espécie, e boa parte das espécies, vivas, lógico, mas a vida, não vai desaparecer da terra, estamos no caminho, da sexta extinção, em massa, ela pode ser revertida ou não, há uma controvérsia, se já passamos, do ponto de inflexão ou não, para reverter, essa extinção em massa, essa sexta, a primeira, provocada pelo ser humano, ou se nós, já passamos, do ponto de inflexão, e mesmo que não haja, desculpem, uma guerra nuclear, nós simplesmente, não consigamos reverter, o problema climático e ecológico, não à toa, pessoas jovens, da geração Z, estão tendo, problemas psiquiátricos, em escala, gigante, cada vez, maior percentual, de jovens, estão, sofrendo, problemas, psiquiátricos, a ponto, de dependerem, de psicofármacos, não, não só porque, os diagnósticos, estão ficando mais, minuciosos, e claros, mas, porque também, estamos, uma crise civilizacional, aguda, que nos leva, a essas, vertigens, de dor, coletiva, eu, vou passar, para um breve intervalo, voltamos em seguida, em sete minutos apenas, para quem está assistindo ao vivo, com a continuação, seja da resposta a essa pergunta, ou dos slides, da palestra, evento, na CCW, na sua 68ª edição, a comissão do status da mulher, e das meninas, mulheres e das meninas, a comissão do status da mulher, genericamente falando, desculpem, e que trata do empoderamento, de mulheres e meninas, os slides, do que eu não pedi, na hora que falávamos, e eu pedi aos espíritos, que eu citasse menos, e eu realmente citei muito menos, os slides, a respeito dessa palestra, evento, na ONU, que aconteceu, no último dia 15, perdão, ai meu Deus, 19 de março, 19 de março, e as, os slides, que a nossa equipe, já conseguiu, gerar para agora, eu queria só, dizer a vocês, antes de pedir intervalo propriamente, que vindo para cá, eu faço um percurso, de casa, até a sede, da instituição, onde nós temos o estúdio, para a exibição, vivo, dessa palestra, live, como se queira chamar, vou vendo, placas de carros, e quem está perto de mim, os dois rapazes, meu esposo Wagner, Delano, nosso amigo e irmão, que mora conosco, no percurso, vou vendo, não tem jeito, tentando desviar a atenção, fazer uma prece, mas ouvindo placas, e lembrando de eventos históricos, nascimento de vultos importantes, e de eventos também, uma delas, me chamou a atenção, eu já citei, esse evento aqui, apareceu, 18, me remeteu, a 11 de novembro, de 1918, quando aconteceu, o fim da primeira guerra mundial, e que Napoleão Rio, o pai da psicologia do êxito, que nasceu, em 1883, e morreu, em 1970, o ano do meu nascimento, disse que acordou, no meio da madrugada, um estado de alegria, fora do normal, é isso, não perdemos, o foco, na possibilidade de tudo se resolver, sim, é possível, vamos voltar pela esperança, até o fim, como, temos fé, se não temos primeiro, o alicerce, a base, a esperança, para edificarmos, a fé em seguida, temos o otimismo, é estúpido, renunciarmos ao otimismo, os cassínicos, e desesperados, o que vai resolver, uma situação complexa, temos o desespero, como disse o Espírito Eugênio, em primeiro semestre de 97, uma situação desesperadora, tratada com serenidade, e pode ser resolvida, uma situação, que seja simples, tratada com desespero, ou desesperação, converte-se, degringola-se em algo, desesperador, ele acordou de madrugada, ninguém sabia, nos Estados Unidos, na América, onde estava Napoleon Hill, que, havia acontecido, a finalização, da primeira guerra mundial, não havia, comunicação online, como a hoje, e eles estavam, com um avanço tecnológico, extraordinário, para a época, isso tem 106 anos, que aconteceu, quase 106 anos, e o que foi, no dia seguinte, qual era, essa tecnologia, telégrafo, com fios submarinos, que ligavam a Europa, aos Estados Unidos, tiveram que esperar, os jornais, matutinos, chegarem às casas, para lerem, que houve, a assinatura, do tratado, de finalização, da primeira guerra mundial, 11 de novembro, de 1918, ele saiu, vestiu um roupão, no meio da madrugada, foi acordado, por uma alegria, inexplicável, é isso, vivemos um oceano, de consciência, ele foi para fora, madrugado, em plena madrugada, para o jardinzinho, em frente à casa dele, se bateu com outros, vizinhos, que também estavam, saindo com seus roupões, o que houve, você sabe, eu não sei, eu fui acordado, por uma alegria, inexplicável, vizinhos disseram, a mesma coisa, por que essas pessoas, estariam dando, estimulho falso, a respeito disso, esses fenômenos existem, nós estamos mergulhados, no oceano de consciência, quer aquele termos ou não, o sofrimento de alguém, na África, na Europa, ou na América, ou na, no Oriente Médio, é um sofrimento nosso, na América, na, na, na Oqueira do Norte, com aquela população, escravizada, oprimida, é nosso sofrimento também, alertemos, como disse nosso Senhor Jesus, vigimos e oremos, para não cairmos em tentação, é um dia de Páscoa, de Renascimento, em uma nova faixa de consciência, um novo nível de inteligência, sentimento, e ação, ação no bem comum, vamos passar então, nesse intervalo, para abrirmos nossas mentes, e consciência, refletamos um pouco, sete minutos, para quem está acompanhando, no tempo real, e, emendado, para quem acompanha, depois da exibição, dessa palestra ao vivo, ou live, ou conferência, ou a base, para os nossos programas de TV, aqui, e nos Estados Unidos também, 20 horas e 50 minutos, segundo o Fuso de Brasília, eu me honro, me orgulho, bastante, o bom orgulho, a gente não tem a palavra em português, não é? A gente é soberba, que é o mau orgulho, desde 94, falar sobre isso, publicamente, na TV, na época em que não se falava, quando eu falei da minha infância, os anos de 1970, porque eu nasci em 70, é porque eu não aparecia, na família, na escola, na igreja, na rua, na TV, no cinema, não se falava sobre o assunto, ou se falava como abominação, ou não se tocava no assunto, como se nós não existíssemos, os LGBTs, as LGBTs, ou era motivo de riso, riso escarninho, desdém, desprezo, de ódio, ou havia a ideia de que não existia, existia, e portanto, a pessoa não tinha direito a existir, não há essa polêmica, essa controvérsia de hoje, de grupos que defendem, grupos que não defendem, se é difícil para adolescentes e jovens, se assumirem bissexuais, gays ou trans, hoje, vocês não façam ideia do que era naquela época, então, posso falar de cátedra, é uma aberração anticristã, uma pessoa ser contra, a comunidade LGBT, corrija, repreenda, seja duro ou dura, com o seu pastor, pastora, mude de igreja, mude de religião, saia das religiões, por isso, tanta gente está ficando ateia, não estão respeitando o real Jesus, leia os evangelhos, nos originais, e quem quiser que se atualize, que se ajuste, porque estão falando em nome de forças do mal, e Jesus alertou, haverá falsos cristos e falsos profetas, virão em meu nome, e não estarão me representando, atenção, ele próprio nos alertou isso, para isso, abramos os nossos corações, nossas consciências, e libertemos-nos, das falsas igrejas, falsos cristos e falsos profetas, quem não for que prove, pelo discurso, pela ação, gente fazendo fortuna, chegando ao poder, querendo criar um segundo estado, é esse o propósito do cristianismo, Jesus era contra tudo isso, são pessoas que se dizem em nome de Jesus, e estão fazendo tudo, o que ele fazia, às aversas, alertemos-nos, alertemos-nos, alertemos, a lobos e lobas, vestidos, vestidas em peles de cordeiro, pelos seus frutos, os conhecereis, as conhecereis, disse nosso mestre, Senhor Jesus, é o que fala a psicologia também, pelo comportamento, ou pelo que a pessoa fala, a boca diz, do que o coração está cheio, pessoas que estão falando de Jesus, mas estão falando de ódio contra minorias, desprezo e ataque a pessoas que sejam diferentes, desrespeito a dignidade de outras pessoas, os púlpitos de religiões, isso é uma abominação satânica, e essas pessoas darão conta, severamente do outro lado, cegos condutores de cegos, cegas condutoras de cegas, caerão todas no abismo, do inferno, existem, o céu existe, e o inferno também, gênios celestes existem, existem, e gênios infernais também, mesmo que a pessoa ria cínica, e tragicamente, tragédia para ela, cinismo para si, caerão todas no precipício, é muito fácil, falarmos só com quem concorda conosco, trocarmos figurinhas, de fofoquinhas infernais, enquanto o essencial, responsabilidade, solidariedade, consciência, espírito, comunitário, sincero, defesa do bem comum, isso fica em segundo plano, primeiro meu dinheiro, meu poder, meus interesses, os meus, o resto, que se arrebente, isso é uma energia, isso é um padrão mental, que gera uma linha de eventos, para a pessoa, lei do retorno, o karma, quer a pessoa acredite, quer não, quer a pessoa acredite, quer não, vamos aos slides, a respeito da palestra, semana passada, as pesquisas que foram feitas, e dessa semana também, a discussão, eu falei, na palestra, na palestra evento, da CCW 68, que eu não lembrava, um certo ano, da discussão, que houve série entre Jung e Freud, que gerou ruptura entre os dois, que se era 1912, ou 13, só sabia que tinha sido, pouco antes da primeira guerra mundial, ainda na Bela Epoca, que se estende, em 1870, até 1914, nossa equipe descobriu, foi em 1969, mas eu fiquei em dúvida, sobre o ano, e está aqui, a verificação, como é tudo dito de memória, com influência dos espíritos, mas eu não vou dizer, aquilo que deva ser dito, pelo próprio médium, o propósito não é esse, e a equipe tem que fazer pesquisa, inclusive, para me corrigir, onde estiver dizendo as negras, sem dúvida alguma, tudo é feito ao vivo, eu não sou especialista, em coisa alguma, há diversos assuntos, que dizem respeito, a outras disciplinas, científicas, acadêmicas, culturais, e por que não? e eu não estou nem um pouco preocupado, de ser corrigido, porque o problema é, quando a pessoa não quer ser corrigida, não é? Nem citar as fontes, nos ouvem, repetem, não dizem a fonte, cada um fica com a sua consciência, e passa adiante, como quiser, e dê contas, a seus guias espirituais, e as forças de Deus, porque se não cita a fonte, a pessoa então, deixa de salvar as pessoas, que se procurassem a fonte, encontrarem muito mais, do que só aquilo, que ela reproduz, ah gostei desse ideia, deixa eu reproduzir aqui, mas se você não cita a fonte, que é muito mais, completa e complexa, outras pessoas que seriam salvas, com o resto, não serão ajudadas, isso que é por conta da consciência de cada um, para nós, menos visibilidade, psicologicamente para mim, cômodo, confortável, para quem, não cita a fonte, o débito cármico fica aí, seguindo, David Bon, as cidadanias norte-americana, britânica e brasileira, que eu cheguei a acertar, obrigado, a confirmação, próximo, Sigmund Freud, morreu na Inglaterra, e por ser judeu, ele tinha amigos na Inglaterra, que fizeram, com que ele fugisse de última hora, desculpem, viu amigos, amigas, ainda estou me adaptando, essa mudança de temperatura terrível, e de falta de umidade, de onde eu vim, estava quase 4 anos, 4 anos nos Estados Unidos, e ele morreu na Inglaterra, em 1939, tendo nascido em 1856, passou os últimos anos na Inglaterra, por causa da perseguição, aos judeus, na Áustria, onde ele nasceu, próximo, por favor, acabei dando mais informações, para pesquisarem, não importa se não deram para essa semana, fica para a próxima, próximo, por favor, alguns até, eu já citei, algumas informações, já apresentei aqui, Fritjof Capra, quem ainda está entre nós, nasceu em 1939, que eu saiba, está entre nós, em 1939, autor de O Ponto de Mutação, acabei de ser nadado, o nascimento dele, próximo, por favor, eu estou mais memorioso, o clássico, uma atriz, o primeiro da trilogia, houve um outro lançado, para continuar a trilogia, ficou muito questionável, até para fãs, houve uma trilogia, o primeiro filme da trilogia, em 1999, próximo, por favor, Léo Buscalha, grande coração, infelizmente, veio a óbito, com apenas 74 anos, escritor, norte-americano, de origem italiana, e ministrava um curso, sobre amor, em universidades norte-americanas, por favor, próximo, isso são as informações, que foram confirmadas, onde eu tiver cometido erro, eu falo a vocês, está certo, Pedro Balde, escreveu, até onde eu voltei, veja, o livro, profecias, entre aspas, esse, foi um dos livros, que eu citei, de Pietro Balde, na palestra, evento, da CSW, 68ª edição, da ONU Mulher, no último dia, 19 de março, foi ao vivo, com tradução simultânea, para o inglês, eu fiz em português, que sem dúvida alguma, prefiro falar, no meio idioma primário, próximo, por favor, o princípio da Ormese, foi criado, inventado, como conceito, não é? O princípio existe, mas foi, descoberto pela ciência, em 1943, a nossa equipe, confirmou o ano, que eu o apresentei, na última palestra, próximo, por favor, primeira empresa, de telefonia do Brasil, no Rio de Janeiro, capital do Brasil, à época, em 1879, próximo, por favor, Carl Gustav Jung, já citei várias vezes, em 1875, em 1961, psiquiatra, psicanalista suíço, criou a psicologia analítica, próximo, por favor, início da vida, sobre a terra, já citei aqui, algumas vezes, duas, que eu me lembro, mais recentemente, a 3,8 bilhões de anos, foi confirmado pela equipe, próximo, por favor, Matma Gandhi, com, algumas vezes também, já o citei, em 1869, a 1948, próximo, por favor, Marilyn Fagneson, alguns meses, eu acho que eu acertei, e citei no evento, novamente, com o seu clássico, a conspiração aquariana, de 1980, próximo, por favor, número de galáxias, percebidas, por radiotelescópios, aproximadamente, 100 bilhões, delas, confirmado, próximo, número de estrelas, percebidas, por radiotelescópios, na Via Láctea, de 150 a 200 bilhões, de estrelas, aproximadamente, próximo, por favor, dia da visibilidade trans, hoje, 31 de março, já é de hoje, próximo, sejam felizes, todas e todos vocês, que se identificam, com um gênero, diferente daquele, que lhes foi designado, no nascimento, próximo, por favor, Emmett Fox, minha opinião é que as pessoas trans, tem mais direito, de serem homens trans, ou mulheres trans, do que pessoas que nasceram, nesse gênero, porque elas tem que brigar, por esse direito, simples assim, 1886, a 1951, eu falei britânico, o melhor seria dizer irlandês, porque, há uma controvérsia, sobre a Irlanda do Norte, a Irlanda, a Irlanda do Norte, qual delas seria, da Grã-Bretanha, de fato, eu próprio de memória, me recordo, que o mais adequado, é chamá-lo, é dizê-lo, de nacionalidade irlandesa, e o disse britânica, correção da equipe, muito obrigado, escritor irlandês, da área espiritualidade, um dos maiores, prolíferos, e célebres, escritores da área espiritualidade, da primeira metade, do século passado, acabei falando, mais coisas sobre o cara, próximo, por favor, não deu jeito a dar, Epiteto, Epicteto, de 50 a 38, filósofo grego, estoico, vê uma parte da sua vida em Roma, na condição de escravo, próximo, por favor, Harriet Martineau, acho que é essa a pronúncia, de 1802 a 1876, autora britânica, uma das mães, ou pais, da sociologia, porque a questão é que ela não foi muito conhecida por isso, porque ficou muito mais interessante na época, o trabalho de tradução de toda a obra de Augusto Conte para o inglês, Augusto Conte francês, pai do positivismo, e aí a parte dos estudos sociológicos dela, que ela era vanguardista na área, ficaram em segundo plano, mais informações, que a gente vai acabar ficando na próxima semana, próximo, por favor. Milton Erickson, que está bem jovem aí, de 1901 a 1980, psiquiatra norte-americano, ele veio ao óbito antes de completar 79 anos, pelo que eu me recorde, era o ano que ele faria 79, mas ele veio ao óbito um pouco antes, próximo, por favor. Bernard Williams, de 1929 a 2003, um filósofo inglês, mais algum de hoje? Fim da primeira guerra, no dia 11 de novembro de 1918, eu tenho a impressão que foi outra coisa que eu citei, não foi? Assim que você já pesquisava, eu tenho mais algum slide? Napoleão Rio, 1983 a 1970, a psicologia do êxito, pai da psicologia do êxito, sim. Não sei se eu citei hoje, que ele é pai da psicologia do êxito, mas pode ser um slide antigo, que eu já o citei. e aí você já pode ter preparado, aproveitado, uma citação antiga. Eu não sei se eu citei hoje, citei? Se não, vale. Próximo, por favor, tem mais alguma coisa? Belle Epoque, 1970 a 1914, aquela história da discussão entre Freud e Jung, que aconteceu no finalzinho da Belle Epoque, foi em 1969, segundo a pesquisa do nosso pessoal de apoio. Próximo, por favor. Acabou. Vocês agora terão uma vídeo-mensagem baseada na epístola que Eugênia Spazio, espírita, mestre espiritual Eugênia Spazio, recebeu da mãe crística da humanidade, Maria de Nazaré, que nós vemos como um ser crístico. Blasfêmia seria dizer que uma mulher, uma mãe não pode ser crística, e não o contrário. Jesus quer que se diga isso. Uma mulher, uma mãe não pode ser crística, por quê? Eis uma nódulo do mal, que nos está colocando à beira do apocalipse por vários caminhos. Blasfêmia é dizer que uma mulher ou uma mãe não pode ser crística, por quê? É o mesmo que dizer que Deus não tem face maternal, por quê? Pai, filho e Espírito Santo da mãe. Blasfêmia é dizer que não. Repito, blasfêmia é dizer que não. O que é entre um pai e um filho se não uma mãe? Posso falar, estou em corpo de homem e me identifico como homem. Isso é um sacrilégio e vai ser visto no futuro. As pessoas vão dizer, como é que isso não era visto claramente no passado? É tão óbvio. O rei está nu. A rainha existe. A rainha é celeste. Regina é celi. A rainha do céu. Para a terra. Maria de Nazaré é a mãe de Jesus. É uma crença nossa que seja a Maria de Nazaré, mas que é uma mãe crística, há. Uma mãe espiritual para a nossa civilização terrena, há. Porque Deus também é mãe e não só pai. Uma excelente semana para todas e todos vocês. Até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar, façamos Jesus ressurgir em nossos corações. E nos façamos ressurrectos, ressurrectas em nosso ideal, em nossa vocação, em nosso compromisso demonstrado no dia a dia, em uma atitude coerente com os nossos sentimentos e esses propósitos, esses princípios que exposamos. Ou isso, ou teremos que dar contas com a lei do retorno. Porque Deus não é só misericórdia, é justiça também. Deus prefere misericórdia e aí de nós, se não fosse isso, já teríamos nos extinguido como espécie. Entretanto, para que não haja essa extinção, para que não sejamos extintos, extintas, coloquemos em primeiro plano o reino de Deus, nossa consciência e o demais se nos será acrescentado. Fraternidade e solidariedade que começa com respeito a nós mesmos, a nós próprias, a nossa consciência e todas as nossas identidades. A vocacional, a profissional, a orientação sexual, a identidade de gênero, a espiritualidade, religião ou sem religião, que sejamos, e respeitando a dignidade de outras pessoas. Se não respeitamos o direito de os outros e as outras serem diferentes, diferentes de nós, não estaremos de modo algum defendendo o nosso próprio direito à nossa própria dignidade. Simples assim, grave assim, quase apocalíptico, porque não estamos respeitando numa massa crítica algo tão essencial. Até a próxima semana, essa é a Divina Providência nos autorizar e agora a mensagem de Maria Cristo a respeito desse Domingo Pascal. Respostas do céu e clíndices infantis. Mensagem de Maria Cristo As genuínas respostas do céu comumente assumem contornos complexos, porque são completas. uma enfermidade que propicia reflexões importantes para a autocorreção inadiável. Um revés profissional que enseja redirecionamento a rotas mais exitosas de serviço ao bem comum. Uma decepção com amigos, um eventual afastamento de familiares ou uma ruptura de contato com o cônjuge. Que descortinam panoramas renovados, mais felizes e satisfatórios de relacionamentos interpessoais. Frustrações, perdas, conflitos, fracassos e crises, demissões, divórcios, falências e mortes nunca são agradáveis. E a miúde não favorecem facilmente a extração das lições que lhes subjazem. Todavia, são as podas e tempestades da vida que impelem as árvores humanas do pomar de Deus a ressurgirem fortalecidas e virem a render frutos ao bem coletivo em maior medida e melhor qualidade. sim, há também as graças divinas mais óbvias na feição de dádivas que, não raro, atendem objetivamente ao que alguém esperava do alto. Restringir-se, no entanto, a essa modalidade mais evidente de bênção espiritual equivale a fixar-se na atitude infantil e caprichosa da criança que vai à escola e, de lá, só espera obter encontros lúdicos com coleguinhas ou lanches apetitosos na hora do recreio. Recordemo-nos de que existem guerras e gente morrendo de fome aos milhares todos os dias ano sobre ano com autorização excelsa. Necessariamente benevolente e educativa. Obusilhes para aqueles que se perturbam com as inesoráveis vicissitudes da condição humana reside no horizonte temporal. Imediatismo constitui primarismo e superficialidade de inteligência, intuição e sentimentos. Aguardar da divindade que jamais viola o livre-arbítrio das criaturas, o que torna muito mais intrincada sua atuação no mundo. Resoluções imediatas e utópicas para as questões evolutivas que estão sob responsabilidade do ser humano individual e coletivamente é resvalar mais uma vez no paradigma analogia da criancinha birrenta que se rebela contra a condução conscienciosa de educadores no estabelecimento de ensino que não se confundam as crendices e superstições populares ou mesmo as diversas crenças dogmáticas das religiões formalmente organizadas com a fé lúcida de quem sabe estar lidando com uma realidade muito mais ampla profunda e transcendente do que suas percepções e potenciais cognitivos podem abarcar ou longe com a mente conceber Benjamim Teixeira de Aguiar Médium Eugênia Aspazia Espírito Em nome de Maria Cristo Eugênia Aspazia Eugênia Aspazia Eugênia Aspazia Eugênia Aspazia Eugênia Aspazia Eugênia Aspazia